Olha eu aqui, aqui de novo, tentando te fazer feliz, te conquistar aos poucos Beijos e abraços, paixões e amassos, vou te mostrar quem eu sou O que você sonhou, vou fazer de tudo pra você viver, pra me perceber Se for preciso, faço tudo isso de novo, até que um dia você vai se ligar Que eu sou o cara certo pra te amar Até que um dia você vai se ligar Que eu sou o cara certo pra te amar Música Olha eu aqui, aqui de novo, tentando te fazer feliz, te conquistar aos poucos Beijos e abraços, paixões e amassos, vou te mostrar quem eu sou O que você sonhou, vou fazer de tudo pra você viver, pra me perceber Se for preciso, faço tudo isso de novo Até que um dia você vai se ligar Que eu sou o cara certo pra te amar Até que um dia você vai se ligar Que eu sou o cara certo pra te amar Até que um dia você vai se ligar Que eu sou o cara certo pra te amar Até que um dia você vai se ligar Que eu sou o cara certo pra te amar E aí Bem no final não tem só o link Não É o Regisete, é o Regisote Só E aí